E aí Vieira, vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos fazer um lanchezinho, vamos? Não, vamos com isso não, Sara, que já tá tarde, tá na hora de nós descer, Sara. Que hora de nós descer o quê, Vieira? Ora, mas... Tá na hora, Sara, da gente descer, tu quer o quê? Eu quero comer, cara. Pronto, olha a hora do relógio, hora do relógio. Tá na hora, ó. Se nós demorar demais, vai ser tarde. Tá lá, nada, mano, isso aí tá adiantado demais. Tá adiantado? Ô, pô, me dá aí pra eu olhar a hora do meu relógio. Não, vai pegar isso nada, não. Deixa eu pegar meu celular na bolsa. Vai mexer porque tá quieto, tá troco de quê, Vieira? Sara, aquele relógio tá adiantado, não tá na hora de nós ir, Sara. Tá no isso aí, tá adiantado, Vieira. Vou lanchar, bora. Tem um lanchar mais, viu, ali. Sara, só um tô... Será que pelo menos aquele relógio tá funcionando, só tem dois ponteiros? Não, marcando a hora, eu tô marcando um minuto. E o do segundo tá onde? Tá na tua cabeça, Vieira, vambora. Sara, tá na hora de nós descer, querendo ou não? Já é quatro e pouco. Tá não, vambora, dá tempo de nós comer ainda, aí dá cedo, olha. Tem até sol ainda. Não, acabei de passar por uma lanchonete, tu disse que não ia porque tava apressada, agora tu resolveu passar no outro lugar. Ô, meu Deus, Sara. Tu tem que ser do jeito que tu quer. Nunca tem que ser do mesmo. Eu tô com fome, cara. Eu com fome, eu não penso direito, não. Sara, nós não veio de moto, não, Sara. Como é que nós vamos, Sara? A van tá pra descer. Não vai descer agora, não, rapaz. Vai por mim que dá certo. Se nós perder a van, que hora que nós chegamos em casa... Perde não, a van da Caetano, nós vamos perder.